Sabe rapaziada que curte o som de qualidade, 100% original Ae, se inscrevam no canal, Dodô Cifrão, certo? Curte, compartilha, espalha pra geral, certo? MCBA, fechadão com o Dodô Cifrão Ae, se inscrevam aqui no canal do meu parceiro Dodô E forte abraço, curte esse som pesado que eu vou mandar pra vocês aí, ó Esse som é pra entrar na mente Pra ZBA na voz, um som inteligente Eu sou a esperança do funk consciente Então dá uma atenção e escuta minha gente Que esse som é pra entrar na mente Pra ZBA na voz, um som inteligente Eu sou a esperança do funk consciente Então dá uma atenção e escuta minha gente Eu embarquei uma parada errada E só quebrei a minha cara Achando que eu sabia de tudo Mas eu não sabia de nada Cresci na comunidade A culpa não foi a necessidade Por causa da rebeldia Eu conheci a maldade Perdi muitos amigos Abençoado Deus estava comigo Passei pelo vale da morte Me livrou dos inimigos Dois anos eu pensei comigo Sumiram todos os meus amigos Mas esses estavam na rua Mas esses estavam vivos Não me trouxeram Não me trouxe nada A vida bandida E nem vai te trazer também Uma rua sem saída Nunca deu nada pra ninguém Então se liga aí nova geração Seja humilde e a cara tenha visão Essas palavras posso entrar no coração Bem abulado vem mandando no refrão Que esse som é pra entrar na mente Prazer beia na voz O som inteligente Eu sou a esperança do funk consciente Então dá uma atenção e escuta minha gente Eu andava de cavalo Cansei de ser bobo eu Virei o jogo e estou de Fiat Toro A inveja não entendi nada Porque o pobre louco Antes não tinha nada E agora tá ficando todo Eu andava de cavalo Cansei de ser bobo eu Virei o jogo e estou de Fiat Toro A inveja não entendi nada Porque o pobre louco Antes não tinha nada E agora tá ficando todo Parou os olhos a pé A perna até doeria Mas todo dia eu sonhava Que um dia tudo ia mudar A minha estrela ia brilhar Eu sempre falava que ia melhorar Muita persistência Tremenda paciência Concorrendo com a concorrência É importante ter o conhecimento Experiência Aprendida Valor pro tempo E as palavras Eu jogo ao vento Original Um raro talento Quem desacreditou Agora acredita Guerreiro de verdade Pode pagar Que eu sou zeta Há pouco tempo Que eu criei juízo Mas eu sempre mantenho A minha fé em Jesus Cristo Os altos e baixos da vida Pode deixar comigo Dar a volta por cima Com certeza eu consigo Hoje o meu som Tá espalhado Calei a boca De vários desacreditados A mim máximo respeito Porque eu vim de baixo Andava de a pé Andava de cavalo Eu andava de cavalo Cansei de ser bobo Eu virei o jogo Estou de Fiat Toro Ai, mas já não entendi nada Porque os pobres loucos Antes não tinham nada E agora tá ficando turro Eu andava de cavalo Cansei de ser bobo Eu virei o jogo Estou de Fiat Toro Ai, mas já não entendi nada Porque os pobres loucos Antes não tinham nada E agora tão ficando turro Eu vou viver Uma vida diferente Eu vou contar Várias notas ilusentes Euro, dólar Até estelina Pode deixar bem frisado Para as bandidas Que eu vou passar E uma nave potente Acelerar Moto que não tem corrente Vão me pedir carona Vão me pedir garopa Pra tu ver Que a vida é maluca Eu vou Viver Uma vida diferente Eu vou contar Várias notas ilusentes Euro, dólar Até estelina Pode deixar bem Rezado para as bandidas Que eu vou passar E uma nave potente Acelerar Moto que não tem corrente Vão me pedir carona Vão me pedir garopa Prévia E assim ó Oi de navi De navi Elas viram eu De navi De navi É gostoso Mais fácil Pra elas vim De navi De navi É mais ou menos assim Eu que mando E desmanto Digo não Eu digo sim De navi De navi Elas viram eu De navi De navi É gostoso Mais fácil Pra elas vim De navi De navi É mais ou menos assim Eu que mando E desmanto Digo não Eu digo sim O jeito dessas bandidas Faz para o baile Picadilha de mafiosos Moleque tão chave Mil no pé Calça-coce Que destaca A nossa picadilha massa Veja bem Antes nós não tinha nada Hoje tem Representa a quebrada Veja bem Nesse ritmo Que é massa O original É o B.A. Na bate Do DJ Rafa De navi De navi Elas viram eu De navi De navi É gostoso Mais fácil Pra elas vim De navi De navi É mais ou menos assim Eu que mando E desmanto Digo não Eu digo sim B.A. que manda E desmanda Rafa que manda E desmanda É original Eu acho que eu sou fora do normal Mas eu sou um cara legal Bem legal Pode falar bem ou fala mal Sou 100% original Original Eu acho que eu sou fora do normal Mas eu sou um cara legal Bem legal Pode falar bem ou fala mal Sou 100% original Não tem igual Eu sou B.A. e meu som virou epidemia Eu faço elas dançar De noite até de dia Das malvina pra todas as periferias Comunidade A vontade Faz amor Muita alegria Pra mim É maior satisfação Elas brisam na minha voz Saindo nas caixas De som Minha quadrilha É a quadrilha das garrafas Chama atenção no baile E por onde a gente passa É natural Vira lenda bem contada Nós é o foco E sufoca Ai, velho Já tá com nada Eu acho que eu sou fora do normal Mas eu sou um cara legal Bem legal Pode falar bem ou fala mal Sou 100% original Original Eu acho que eu sou fora do normal Mas eu sou um cara legal Bem legal Pode falar bem ou fala mal Bem é 100% original Não tem igual Não tem igual, mané Na onda do mar Levada do vento Querendo momentos bons para viver Segredos da vida Expectativas Sonhos desejados Vem a acontecer Um futuro brilhante Perfeita saúde Vibe positiva Como de costume Forte estou voltando Pode acreditar Retornando ausente Ao som do BA Cinco mil escolhas Nessa caminhada Foram encontradas Ao passar do tempo Grandes barreiras Não me barraram Nem desanimaram O guerreiro Talvez o dinheiro Traga a luxúria E não sustente A vontade da fúria Que quer ser feliz Alcança muito mais Original Original Tamo junto Curte, compartilha Se inscreva no canal Um beijão no coração Forte, forte É nóis